Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da indicação do Guido Mantega para a presidência da Vale. Olha que absurdo isso. Depois da indicação do Márcio Portman para a presidência do IBGE, que já é um absurdo também, agora o governo Lula quer emplacar o Guido Mantega na Vale. Por que isso? Porque, na verdade, havia um arranjo anterior do Guido Mantega ir para o IBGE. Enfim, o Lula quer botar os amiguinhos dele em emprego legal para ganhar bem e coisa e tal. Esse governo do Lula, essa nova gestão do Lula, o único objetivo dele é esse, é bater em quem foi contra ele e premiar as pessoas que ficaram do lado dele. Então ele quer arrumar empregos legais para a galerinha toda. O Guido Mantega foi o cara da nova matriz econômica. Vocês lembram da época da Dilma, que quebrou o Brasil completamente? Esse idiota quer agora um emprego legal no governo Lula. Pior que vai conseguir, né? Se vai ser o da Vale, a gente não sabe. Mas vamos entender. Tem chance de ser sim. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, censurado pela democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é. O Lula quer premiar o Guido Mantega porque o Guido Mantega é amiguinho dele. Foi da galera que sofreu com as pressões da Lava Jato e coisa e tal. E você sabe, né? Esse é o objetivo do Lula. O Lula quer sacanear o povo brasileiro que ficou contra ele. O Lula quer premiar a ladroagem que ficou do lado dele. E é só isso daí. Ele não está preocupado com mais nada além disso, né? Não tem futuro, plano de país, plano para a sociedade. Não tem nada disso. É só isso que ele quer. Vingança e premiar os amiguinhos, né? Havia um entendimento de que talvez o Guido Mantega fosse parar no IBGE, né? Acabou que o IBGE ficou com o Márcio Porschman, que alguns estão chamando de Márcio Pokémon. Mas eu não vou fazer isso porque os Pokémon são coisas legaizinhas. Eles não são idiotas comunistas na Unicamp, entendeu? Então, não. É Márcio Porschman mesmo lá. A gente já falou da indicação do Porschman lá para o IBGE, o quanto ruim isso é. O quanto mais uma vez mostra que esse governo é o governo do Lula sozinho. A Simone Tebet adora falar de não que está frente ampla, o governo da frente ampla, sendo que tudo é decidido pelo Lula, todo mundo é da esquerda e da esquerda extrema, nem da centro-esquerda, né? O Lula está com pressa de aparelhar o governo inteiro porque ele sabe que não tem muito tempo. Ele tem que dar um golpe, ele tem que fazer alguma coisa para conseguir se manter no poder. Ele não vai conseguir durar muito tempo. Ele sabe disso. Ele está com pressa. Ao contrário de 2003, que o Lula, naquela época, o Lula já queria tornar o Brasil comunista, mas ele achava que tinha tempo à vontade. O plano dele era ir devagarzinho, coisa e tal. Ele falou, não, eu fico dois mandatos, depois a Dilma fica dois mandatos, depois eu volto e fico mais dois mandatos. Esse era o plano do Lula, devagarzinho e transformando o Brasil numa Venezuela. Agora ele sabe que está com pressa. Ele sabe que tem que ser rápido. Então ele já está fazendo as merdas tudo de uma vez. E aí vem com essa ideia, como o Mântega foi preterido lá no IBGE e o Lula continua querendo ajudar o coleguinha, arrumar uma boquinha para ele, decidiram colocar ele na Vale do Rio Doce. Na verdade agora você não é só Vale, não tem mais Vale do Rio Doce, é só Vale. Mas beleza. Aí você pode perguntar assim, caramba, espera aí, a Vale foi privatizada? Foi privatizada na época do Fernando Henrique Cardoso? Como é que o governo pode decidir quem é que vai ficar, quem vai ser o presidente da Vale? E o problema é o seguinte, de fato, a Vale foi privatizada. O capital dela está espalhado por um monte de empresas aqui. Só que repara só quem são as empresas, os principais acionistas. Então você tem aqui, aqui tem uma descrição melhor nesse outro artigo aqui. Olha só, os principais acionistas são a Previ, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, do Sionais do Banco do Brasil, a Cozã, que é uma investidora aqui no Brasil, uma empresa grande de investimento totalmente à esquerda, totalmente a favor do Lula, a Capital World Investors, BlackRock, além de Bradespar e a japonesa Mitsui. Então repara aqui, se você começar a somar essas coisas aqui, a Previ é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, o Lula já colocou um sindicalista lá para gerir esse fundo, e a primeira coisa que ele vai pedir para o sindicalista, olha lá, aprova o Mantega lá na Vale, pronto aí, já tem o voto do cara no Mantega lá na Vale. A Cozã, o investidor lá é amigo dele também, então vai dar um jeito de botar também, votar a favor, aqui já tem 13%, esses dois aqui não dá para saber, mas a Banespar já tem mais 3%, o Bradesco também é tudo ligado ao Lula ali, e basta convencer mais um ou dois aqui, dar um jeito de convencer o pessoal, e pode conseguir voto suficiente para emplacar o Guido Mantega lá na diretoria da Vale do Rio Doce, apesar da Vale ser uma empresa privada. Agora, qual que é o problema de botar o Guido Mantega lá? Primeira coisa, o que o pessoal não gosta? Duas coisas, Primeiro, o Guido Mantega não é da área, o Guido Mantega é um economista ruim, quebrou a economia do Brasil quando dirigiu a economia na época da Dilma, e além disso, mas não é economista daquela área, da área específica de mineração e coisa e tal, que evidentemente se espera, é lógico, quanto mais no alto da hierarquia de uma empresa, menos importa a especialização específica, o CEO tipicamente lida com problemas que são muito parecidos entre outros CEOs, muito mais do que daquela indústria específica, mas a verdade é que a mineração tem toda uma jogada, tem todo um modelo de negócio, que é bastante difícil realmente de você lidar, são operações enormes que consomem rios e rios de dinheiro, a margem de lucro é pequenininha, mas como é muita coisa movimentada, acaba gerando grana, assim que ganham dinheiro essas empresas de mineração. Enfim, ele não é da área, então isso seria um problema, mas o maior problema de todos nem é esse, o maior problema é justamente dar a impressão para o mercado de que a Vale, embora seja uma empresa privada, ela ainda está nas mãos do governo, o governo ainda consegue virar e falar, vou colocar esse merda aí, e vocês sentam e aceitam. É o que o Lula está fazendo, o Lula está querendo exatamente botar o Mantega por ordem do governo, e aí nesse caso, se ele realmente assumir, você tem esse problema, a ideia de que é uma empresa privada, que a empresa toma as decisões que são as melhores para os acionistas, deixou de existir, passa a ser agora de novo, uma empresa estatal, que quem decide é o governo, e foda-se a opinião de todo mundo no resto. Então, ainda não sabemos se o governo vai conseguir convencer os outros acionistas a fazerem isso, porque certamente a Previ não tem jeito, a Previ ele vai virar para o cara da Previ e vai falar, não, você manda o cara lá e pronto, acabou e não tem nem o que dizer. Mas repara que essa decisão da Previ de apostar, de apoiar o Guido Mantega na Vale, já é uma coisa ruim para os acionistas da Previ, para os funcionários do Banco do Brasil, porque lembra, a Previ, a função dela é investir o dinheiro das aposentadorias dos funcionários do Banco do Brasil, quanto melhor foi investido esse dinheiro, melhor é a aposentadoria da galera, se o pessoal investe mal, a aposentadoria piora, isso é tradicional de qualquer fundo de aposentadoria, e quando você faz uma votação dessa, você está piorando o valor da Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce está caindo de valor, justamente por esses dois aspectos que eu mencionei, o Guido Mantega não é da área e o Guido Mantega é uma indicação do Lula, o fato de ter esses dois fatores, se ele assumir a Vale, vai acabar piorando o valor da Vale como um todo, ou seja, os acionistas da Previ, a Previ deveria tomar decisões pensando nos funcionários do Banco do Brasil, do fundo de ações, lá do fundo de pensão, que eles estão querendo crescer, não pensando em indicação política, mas repara como o Lula conseguiu a indicação política lá, e com essa indicação política, agora ele quer interferir na outra empresa também. Se a Cozum, e a BlackRock, e a Bradespar, e essas outras todas toparem também, vai estar todo mundo perdendo dinheiro, mas imagina se vão ter alguma recompensa de algum outro lado, o que o governo vai fazer para recompensar essas empresas? Não sei, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. O fato é, interesse para as empresas não é. Os acionistas têm dito que, os acionistas da Vale estão resistindo as investidas do PT pelo controle da empresa, justamente por conta disso. Eles perderiam dinheiro. Eles são donos hoje da Vale, se eles botam o Manteiga lá, a ação da Vale vai cair, eles vão perder dinheiro, mas não sabemos, vamos ver como é que vai acontecer. Talvez o Lula tenha força para convencer essa turma, ou pelo menos os 50% dos maiores acionistas ali, a bancar o Guido Manteiga. Vai ser um dia muito triste esse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.